Jogos de PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, Gift Cards e vários outros itens da Cultura Geek Vocês vão encontrar na Moody Shop E com o cupom BULLDOG5OFF Vocês vão ter aquele desconto cavalíssimo de 5% em todos os produtos da loja Links na descrição Fala galera, BULLDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje tu deve estar se assustando, Cardia, como assim é guerra mais uma vez? Briga por causa de impostos nos games? A gente tem probabilidade de conseguir agora mesmo passar a PEC? E não Algo totalmente diferente está ocorrendo nesse atual momento, exatamente Que perigo até mesmo da gente perder aqueles 10% de redução do IPI Porque jornalistas safados atacam mais uma vez que os gamers paguem um preço mais justo pelos consoles e jogos, exatamente A Folha de São Paulo agora, ela entra na fileira de meio de comunicação Que falaram mal dos games e tentaram de certa forma utilizar do nosso bem-estar, do nosso hobby Para fazer politicagem E a gente vai falar disso tudo hoje Porque é lamentável E querem caçar até mesmo as reduções recentes que obtivemos em relação aos games Então meus amigos, caso vocês queiram saber de tudo isso, já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, possivelmente se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém Então, bora lá! Exatamente meus amigos Agora a treta está ficando ainda maior Porque como alguns jornais tem algum problema Alguns jornais tem alguma rusga para com o presidente atual Eles vão utilizar de tudo para querer atacar E beleza, eu não estou aqui para defender político X ou político Y Só que quando eles pegam e utilizam do meu hobby, do seu hobby, do nosso lazer, do nosso bem-estar Para fazer politicagem, isso é lamentável Porque querendo ou não, eles estão agora falando que o presidente Bolsonaro reduziu os impostos dos games De um país que está quebrado E isso ele não poderia ter feito E estão falando que o Brasil está perdendo centenas de milhares de dólares por causa disso Só para vocês terem ideia, meus amigos O Brasil, segundo o levantamento ano passado da própria Globo Ele perderia em dois anos 30 milhões de dólares com a redução de 10% do IPI E claro, com o passar de 3 a 4 anos, ele perderia 50 milhões de dólares Só para vocês terem ideia, a própria Globo, nesse mesmo período Ela tinha uma dívida para com o governo de mais de 400 milhões exatamente E perdão, o Brasil perderia 30 a 50 milhões de reais Então eu falei errado também E a Globo tinha uma dívida de cerca de 400 milhões de dólares Essa dívida chegou a ser paga em parte, porém os dividendos ainda continuam O que eu acho engraçado é a Folha de São Paulo ser a portadora da acusação dessa vez Nos últimos tempos a gente teve sim diversos e diversos meios de comunicação Agindo contra os gamers e causando, claro, uma comoção contra essa parcela da sociedade Que é sim, enorme Somos 67 milhões de gamers aqui no Brasil E eles continuam a nos atacar, continuam a nos menosprezar Continuam a tentar nos atingir de maneira errônea, de maneira equivocada Muito se diz que o Brasil vai perder milhares de dólares porque foi reduzido 300 reais no PS5 E 400 reais no Xbox Series X O Brasil vai quebrar por causa disso? Não, o Brasil pouco perdeu com isso, na verdade Creio eu que não tenha perdido nada Vinde que a maioria das lojas nem devolveram os reais, o dinheiro para os clientes Eles puderam sim utilizar para comprar novos produtos E novos produtos que também são tributados pelo governo É uma curva tão burra, é uma coisa tão fácil de se ver E jornais como a Folha de São Paulo fazem uma matéria totalmente tendenciosa Simplesmente para fazer politicagem Se vocês não entendem, a redução de impostos, de certa forma, é uma restituição histórica para com os gamers Fazem 40 anos que os gamers são roubados no Brasil Começou lá durante a ditadura com a lei de reserva de mercado Continuou durante o governo Collor E até o momento, até o ano de 2019 A gente ainda pagava mais de 72% de impostos sobre os gamers Exatamente, meus amigos Mais de 72% A partir do ano de 2020, a gente tem um preço um pouco mais equiparado Um pouco mais legal E um pouco menos abusivo Agora a gente paga só 62% de impostos Então, basicamente, a gente pode dizer que existem dois produtos no Brasil inteiro Que pagam menos impostos que os gamers Que são armas e, claro, tabaco manufaturado Cigarro Porque até mesmo, se for tabaco Comprado solto Fumo de rolo, esse tipo de coisa O imposto é menor É realmente somente se o cigarro for manufaturado E eu fico de verdade com ódio Eu fico de verdade com raiva Por causa de uma Folha de São Paulo Vagabunda e totalmente tendenciosa Vagabunda e totalmente tendenciosa Fazer uma matéria dessas Que vai mobilizar um monte de gente Para, de certa forma, protestar contra os impostos Dos games e ainda fazer com que esses impostos ainda subam mais Eu fico em choque Como a Folha de São Paulo pode ser tão safada Tão vagabunda Sendo que, há cerca de 10, 9 anos atrás Ela estava encomendando matéria via Felipe Neto Exatamente Ela encomendou uma matéria via Felipe Neto E, claro, a pergunta era Vocês são a favor de Fim dos impostos dos games? E ainda fez mais Era um abaixo-assinado Tinha lá assinatura e, claro, tudo das pessoas Que participaram dessa enquete Paga pela Folha ao Felipe Neto E para piorar tudo isso ainda Foi feita tal matéria E, claro, tal abaixo-assinado Com o pretexto de uma mentira Exatamente Se dizia no momento do abaixo-assinado Que, caso tantos mil votos fossem atingidos Caso tantos mil assinaturas fossem atingidas A gente teria esse abaixo-assinado E essa matéria sendo levada até a presidente Dilma Rousseff Que era a presidente em exercício naquele momento E que, então, o Felipe Neto faria questão de entregar isso Nas mãos da presidente Dilma Rousseff E, no final, era uma grande mentira Era só algo organizado por ele e a Folha Onde ele recebeu uma dinheirama de dinheiro E onde ele recebeu, claro, o prestígio da Folha E teve o nome dele lá emplacadinho Em algo que era de âmbito nacional Eu fico em choque da Folha de São Paulo ser tão safada Porque ela pega e fala O país quebrado tá saindo dinheiro da boca dos brasileiros Para agradar aos gamers Lembrando, claro, que gamers são 67 milhões de brasileiros E para lembrar uma vez mais A gente sabe muito bem que a curva de Laffer mostra Menores os preços, o governo arrecada mais Porque em mais unidades vendidas, mais se arrecada o governo Isso daí é falso Isso é chulo Isso é baixo A Folha de São Paulo entra num seleto grupo Com UOL, com Record, com Globo, com Jornal Globo Entre vários outros que vêm falar mal De redução dos impostos dos gamers É engraçado como todos esses meios de comunicação Recebem subsídio em cima de subsídio por parte do governo Para continuar de pé, para continuar produzindo matéria Para continuar vendendo jornal Só que nós, nós gamers Temos que ser explorados Temos que ser arrebentados Temos que pagar 72% de imposto Temos que pagar 2.888 reais de um PS5 Que custa 4.700 São impostos E a gente tem que pagar sorrindo Bando de safado Por que que não cobra? Por que que não cobra? Vai lá, vai cobrar Senador, deputado Que durante o mês de janeiro e fevereiro Dezembro, janeiro e fevereiro Vão receber 6 salários Cada salarinho é de 33 mil reais Cada um deles A gente tá falando de mais de 180 mil reais Por que que vocês não cobram isso? Só em dezembro, 3 salários Só em fevereiro, 2 salários Ainda tem o salário tradicional de janeiro Por que que vocês não cobram isso? Façam as contas aí Temos mais de 500 deputados E temos mais de 80 senadores Façam essa conta E eu não tô aqui pra depender presidente Eu não tô aqui pra defender prefeito Não tô aqui pra defender governador Eu tô aqui pra defender os gamers Os direitos Poucos direitos que já conquistamos Ao longo desses tantos anos Essa é a grande verdade Porque querendo ou não Eu sempre apoiei a PEC A PEC Mais do que portaria Mais do que eliminar Mais do que PL Eu sempre apoiei Foi a PEC Porque a PEC Como eu sempre disse aqui Ela era vitalícia Ela foi passada Ela foi aprovada Pra sempre teremos um preço justo E a PEC Ela tem gente do partido de esquerda Do partido de direita Do centro-esquerda Do extrema-esquerda Do extrema-direita Tem tudo quanto é tipo de político lá E justamente ela é útil Por causa disso Porque caso ela seja aprovada Por uma bancada coesa Ela vai passar para a Câmara dos Deputados Por uma bancada coesa também Com todo tipo de político Que vai ter o mínimo O mínimo de bom senso E vai ser aprovada E então ela vai ser permanente Porque é um projeto De emenda constitucional Então não venha me dizer também Que eu estou defendendo Que eu estou sendo gado Que eu estou sendo paparicá Paparicano quer dizer Qualquer presidente Qualquer político Não Só não utilize dos gamers Para fazer matéria populista Só não utilize dos gamers Para mentir Para os seus leitores Isso daí é uma grande mentira E falar O país está quebrado E você está utilizando Dos impostos que deveriam estar Na boca do povo Sendo utilizado agora Para deixar os gamers felizes A gente sabe muito bem Que por redução de imposto Se arrecada mais Isso só um jumento não vê Eu gostaria de saber Por que a Folha de São Paulo Não tem um economista Nessa porra? Não tem um economista Para fazer uma coluna Lá nessa merda? Para dizer que menos imposto É melhor para o país? Menos imposto gera mais emprego? Menos imposto gera mais arrecadação? Não tem um jumento lá Para explicar isso Para o Zezinho Que escrever essa merda de matéria Eu gostaria que tivesse Porque pelo amor de Deus Que cambada de ser ignorante Que tem nessa Folha de São Paulo Cacete Se a gente tivesse menos impostos Hoje a gente teria mais de 10 mil Trabalhadores Lá na Zona Franca de Manaus Sustentando mais de 10 mil famílias Seriam no mínimo 20, 30, 40 mil pessoas Sobrevivendo graças a montagem De consoles no Brasil Mas não A gente tem mais impostos E mais impostos E mais impostos E a Folha de São Paulo Quer mais impostos Quer mais impostos Tá pouco Bota mais imposto No rabo do gamer Bota mais imposto Nas costas do gamer Tá pouco Bota mais Inclusive esses 10% Que retirou Tira esses 10% E bota de novo Esses 10% É um absurdo A gente custa Conseguir qualquer tipo De benefício Para o gamer E no meio disso tudo Vem a Folha de São Paulo Fazer matéria populista Vem a Folha de São Paulo Mentir na cara do seu leitor Pega aquela pessoa Que é um pouco mais ignorante Aquela pessoa Que é um pouco desconhecida Justamente da parte De tecnologia Da parte de curva de láfia Da parte de economia E ela faz o que? Torce a cabeça Dessa pessoa É basicamente Isso que se faz Eu tô realmente Muito puto Tu deve tá falando Gente O cara já deve tá explodindo aí Mas eu não tô explodindo Cara Eu tô é puto De ver uma coisa Desse jeito Uma coisa dessas Como que em pleno 2021 No começo de 2021 Um jornaleco Um jornaleco Tem coragem Tem a pachorra De vir Na minha cara E falar esse tipo de merda Utilizar os gamers Tu pode atacar o presidente Do jeito que tu quiser Tu pode atacar os deputados Do jeito que tu quiser Tu pode atacar os senadores Do jeito que tu quiser Ataque do jeito que você quiser Eu não acho que o Brasil Foi perfeito Durante o coronavírus Eu acho que muita gente Morreu infelizmente Eu acho que o mundo inteiro Não estava preparado pra isso Só que não venha botar a culpa Nos gamers não minha querida Não venha botar a culpa Nos gamers não meu querido A culpa é também Dos grandes jornais Das grandes redes de televisão Das grandes mídias Que devem milhões E milhões E milhões E milhões de reais Para o governo E nunca pagaram E nunca pagaram O Brasil em dois anos Ele vai deixar Por causa desses 10% De faturar diretamente Com aquela soma Com aquela matemática burra Diretamente Cerca de 30 milhões de reais E tu vem falar pra mim Que isso é que ia fazer a diferença Fale para as redes de televisão Que devem ao governo Fale para as emissoras privadas Que devem ao governo Para as emissoras E também é claro Para os jornais Que sobrevivem Graças a subsídio Fale para essas pessoas Fale também dessas pessoas Quer apontar o dedo pro gamer? Aponta Mas mostra Quanto que a Globo deve Quanto que o SBT deve Quanto que a Record deve Quanto que os jornais Recebem de verba Todo santo ano Dos governos Mostre isso Mostre quanto que o governo De São Paulo investe Em televisão também Mostre quanto que se gasta Em campanha política presidencial Mostre quanto que sai Do fundão eleitoral Mostrem tudo isso Porque nessa hora Vocês racham De ganhar dinheiro Durante campanha eleitoral Televisão racha De ganhar dinheiro Durante campanha eleitoral Jornal Eco Racha de ganhar dinheiro Durante todo ano Vocês recebem dinheiro Do governo E vem falar agora Que o gamer que vai quebrar O gamer que vai quebrar Esse governo Vocês são uns hipócritas Uns hipócritas Uns palhaços Uma cambada de boçaloide Isso que vocês são Vocês querem guerra Contra os gamers A gente vai ter guerra Folha de São Paulo Vocês querem guerra Contra os gamers UOL A gente vai ter guerra UOL Vocês querem guerra Contra os gamers Globo A gente vai ter guerra Com vocês então Mas fiquem tranquilos São 67 milhões Que vão contra vocês Fiquem super tranquilos Isso é porque Isso é porque Ninguém tá lendo mais A coluna social lá De como comer bem No bairro Lapinha Isso é porque Ninguém mais tá assistindo A novela Porto dos milagres Globo Isso é porque Ninguém tá fazendo mais Aquela logada No chat da UOL É por isso É por isso Só pode ser por isso Porque tá todo mundo Jogando videogame Todo mundo jogando celular E os caras tão desesperados Só pode ser isso Vai atacar a mãe Comentem aí o que vocês acharam Disso tudo Comentem o que vocês acharam Desse absurdo Comentem a campanha Tifa amatória Que estão fazendo Contra nós gamers E contra a redução Dos preços dos jogos E consoles abusivos Aqui no nosso Brasil Espero que tenham curtido esse vídeo Caso tenham curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda é inscrito no canal Põe o seu like Se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube Não entrega o vídeo pra ninguém Então falando da ganga Aquele abraço E fui Tchau E aí E aí E aí E aí